Você está ouvindo o devocional Alegria Inabalável, de John Piper, disponibilizado pelo Ministério Fiel e Desiring God. 13 de abril. Fale-a as suas lágrimas. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo seifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo seus feixes. Salmo 126, 5 e 6. Não há nada triste sobre semear. Isso não é mais trabalhoso do que colher. Os dias podem ser belos, pode haver grande esperança de colheita. Ainda assim, o Salmo fala sobre semear com lágrimas. Diz que alguém sai andando e chorando enquanto semeia. Então por que eles estão chorando? Eu penso que a razão não é porque a semeadura seja triste ou porque semear seja difícil. Acho que a razão não tem relação com a semeadura. Semear é simplesmente a obra que tem de ser feita, mesmo quando há coisas na vida que nos fazem chorar. As colheitas não esperarão enquanto nossa dor passa, ou resolvemos todos os nossos problemas. Se temos que comer no próximo inverno, precisamos sair ao campo e semear a semente, estejamos chorando ou não. Se você fizer isso, a promessa do Salmo é que colherá com júbilo. Você voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Não porque as lágrimas da semeadura produzem a alegria da colheita, mas porque a simples semeadura produz a ceifa. E você precisa se lembrar disso, mesmo quando suas lágrimas o tentam a desistir de semear. Portanto, aqui está a lição. Quando há trabalhos simples e diretos a serem feitos e você está cheio de tristeza e as lágrimas fluem facilmente, vá em frente e faça a obra com lágrimas. Seja realista. Diga às suas lágrimas, lágrimas eu sinto vocês, vocês me fazem querer desistir da vida. Mas há um campo a ser semeado, pratos a serem lavados, carros a ser consertados, sermão a ser escrito. Então diga com base na palavra de Deus, lágrimas, eu sei que vocês não durarão para sempre. O fato de eu apenas fazer meu trabalho, com lágrimas e tudo, trará por fim uma colheita de bênção. Por isso, vão em frente, fluam se é necessário. Porém, eu creio, ainda não o vejo nem o sinto plenamente. Creio que o simples trabalho da minha semeadura trará feixes de colheita, e minhas lágrimas serão transformadas em alegria. Você ouviu o devocional Alegria Inabalável. Para outros recursos gratuitos, como pregações, e-books e artigos, visite www.ministeriofiel.com.br.